Música Olá pessoal, vocês estão aqui em São Paulo, eu estou aqui no AH, eu estou aqui em casa de shopping Quero convidar você me conhece, esse shopping tem um material muito bom aqui, sem moda pulsar Aqui você vai encontrar uma mercadoria diferenciada, que é melhor uma mercadoria de crédito Aqui você precisa conhecer, eu sempre estou andando por aqui para São Paulo e procurando sempre o melhor lugar para você que compra Vendo o shopping, o shopping, a galinha, o plaza, você vai encontrar muita variedade, muito conhecimento diferenciado Estamos claro e já Não te lo vou negar Estamos claro e já O que eu vi de ti, mami, não é normal Mas não se preocupe, é que sou anormal Sei que às suas amigas não lemos gostar Mas cuéntale, parte por parte Como temos sexo, te quito o estresse Sale outra vez E não te vou negar Estamos claro e já Música